Muito bem, TVC na Rua é aquele momento em que você registra em foto ou vídeo a sua reclamação de um problema que você está enfrentando no seu bairro, né? Aqui em Três Lagoas é corriqueiro as pessoas mandarem para nós sobre terreno baldio. E aí, eu não sei quem ou alguém que saiu falando aos quatro cantos de Três Lagoas dizendo Terreno baldio pode jogar lixo, pode descartar galhada, lá pode tudo. Eu não sei. Diretor, o senhor que é um conhecedor da lei, Se ocorre esse cargo de diretor, o senhor me corrige se eu estiver falando alguma bobeira. Pode ou não pode jogar lixo no terreno baldio? Com certeza não. Se não pode, por que as pessoas ainda insistem em fazer isso? Ponto final. Vamos às imagens. Lá na Rua Amazonas, no bairro Paranapungá. Tá aí. Olha, isso aí é imagens de uma cidade com habitantes? Ou isso aí é uma cidade devastada por um furacão? Ó, para, 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 parou. Jogou, jogou aqui, vem aqui. Não tem como você fazer aquela imagem pequenininha de Nogó aqui? Ah, não. Ah, não. Olha aqui. Olha aqui. O combatente perdeu tudo, inclusive as cuecas. Ah, não, gente. Que barbaridade. Ó, já não bastasse eu ter que falar... Ô, seu Natan, você que está chegando de São Paulo, né? Lá da Zona Leste de São Paulo, estava acostumado com esse tipo de imagem? Vou até entrar na frente justamente para tampar. O senhor estava acostumado com esse tipo de imagem? Tem também? Olha, lá na Zona Leste de São Paulo também tem um pouco disso aí. Mas que o combatente perde até as cuecas? Aí as cuecas não, né? Atenção, moradores, atenção, vigilância sanitária. Nos terrenos baldios nós vamos encontrar galhadas, lixos, resíduos que possam acumular água e o mosquito da Dengue adora, o Aedes aegypti. Aedes aegypti, nós vamos encontrar também saco. Olha aqui o tamanco, Dona Mari. Tem um tamanco aqui. E agora a gente vai encontrar cueca. Isso. Será que a cueca está com aquela freada? Será? Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Passa as imagens novamente, diretor, para esse povo, na tela. Olha aí, gente, a quantidade. Olha, tem até tênis. Duas chuteiras ali, ó. O rapaz. Ué, será que? Rua Amazonas com a Elmano Soares, bairro Paranapongá. Que coisa. Ah, tem vídeo mostrando, gente. Olha aí o matagal e o lixo descartado. É, seu Natan, parece que passou um furacão, mas não. Isso aí é o próprio povo de Três Lagoas, tá? É o povo de Três Lagoas que não respeita o terreno baldio. Agora, o proprietário deste terreno tem que roçar esse mato, né? Tem que roçar esse mato. Afinal de contas, que situação. Mas que o povo, essa educação é. Ou se é. Ou se é. E como o diretor gostou do combatente que perdeu até as cuecas, né, diretor? Ô, mas esse diretor também gosta do mal feito, né? É uma bolsa, uma mochila. Mas, gente, será que alguém jogou... Será que alguma esposa pegou o marido traindo e jogou todas as coisas dele lá? Deixa aqui, diretor. Porque, assim, você viu tanto de calçado, tênis, chuteira? Tinha uma bolsa aqui. Eu vi a bolsa. Aí, no meio da bolsa, tem roupa. Aqui, ó. Ó, a bolsa aqui, ó. Ó, isso aqui é uma bolsa. Aqui, CD. Não é cueca, não, Mari. É uma outra peça de roupa, mas não é cueca, não. Tá manco. Meu Jesus. Que coisa, hein? Que nojo que tá isso aí. Aí, depois, não sabe por que que Três Lagos tá com essa infestação de Aedes aegypti. Aí, não sabe por que Três Lagos tá combatendo a dengue. Né, Mari? Fica aí olhando, Mari. Ó, telha. Resíduos de telha. Que coisa, gente. Que vergonhoso. É claro que nós mandamos pra prefeitura, né? Aí, eu te pergunto. Eu te pergunto. Eu posso te perguntar. Vou até ir pertinho de você, Dino. Eu gosto de chegar perto de você. Eu gosto de chegar perto de você. Foi a prefeitura que jogou lá? Foi? Pra você reclamar da prefeitura? É que a prefeitura... Falando baixo, né? É que a prefeitura não limpa. A prefeitura... Mas foi a prefeitura? Pensa bem. Pensa. Bom, eu cobrei a prefeitura, é claro. A demanda foi enviada para o departamento... Em nota, tá, gente? Eles responderam a gente em nota. Caro Israel Espíndola, a demanda foi enviada para o departamento de fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Você entra. E o fiscal vai ao local para verificar a situação. Vale ressaltar que a prefeitura tem atuado intensamente na fiscalização dos terrenos baldios. Mas a responsabilidade é do proprietário em limpar e manter limpo. Além disso, o descarte incorreto do lixo é ilegal e há ações da prefeitura que visam facilitar a disposição destes materiais com a colocação de caçamba nos bairros por meio do mutirão de limpeza. Sendo assim, o objetivo é identificar o causador do problema para que resolva. Lembrando que denúncias de terrenos baldios e lixo em logradouros públicos devem ser feitas para ouvidoria municipal. Anote o site www.trêslagoas.ouvidoriapublicatudujunto.online.gov.br Ou pelo telefone 67992754326. Eu vou repetir. 67992754326. Tá bom?